Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plants vs Zombies 2, aqui na arena da Enroscar Valho. Ai, o que deu nesse povo? Ai meu Deus do céu, agora é a temporada 58, a última temporada 57. Eles estão faltando muita criatividade. Mas olha aí, que belezinha Enroscar Valho. Ela fica soprando com o beicinho, pisca e mostra a língua. Ah, então tá bom. A sequência de recompensa aqui embaixo, todos os pacotinhos são pra ela. Tem umas pinhata, uma pinhata do Egito, mas tá bom também. E, como é da família da Esclarecimenta, né? Sete dias com ela. Depois temos a Sálvia Solar, olha que show! Nossa, adorei! Bom, pra gente desbloquear a Sálvia, virar a oportunidade. Então é isso aí, bora lá pra ver como funciona essa Enroscar Valho. Essa plantinha, né? Ah, ela tá plantadinha na linha de frente. Provavelmente esse é o forte, né? Está em alta as plantas da família da Esclarecimenta e da Perfuramenta. Hum, deixa eu ver o que eu tenho no Zumbi. É da Z-Corp, tem o Zumbi All Star. O Zumbi All Star é uma boa pra testar aqui, né? Tem o Devoro Zumbizinho. Bom, eu vou fazer um deck com plantas de mundo. Depois a gente testa outras plantas. Então eu vou pegar a Perfuramenta, já que está em alta, né? As plantas da Perfuramenta. Vou precisar de um produtor de sóis. Eu vou pegar Solar Gumelo. E... Vou pegar Flor Merangue também. Da Perfuramenta. Tem o Enrosco Orvalho ali, já. Deixa eu ver o que temos aqui. Eu vou pegar a Esclarecimenta só pra ver como que a Enrosco Orvalho vai atuar com a menta. Que é bem interessante, né? Já peguei um produtor de sóis. Agora da família da Perfuramenta, eu só vou ter espinhos. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, agora só tem espinhos. O Espinho Guiado já é Premium, não é planta de mundo. O Sandorião não é. Eu não sei se tem zumbis aéreo. Eu tenho a impressão que tem o Corsair ali. Eu vou pegar a Turbinada. Bom, vamos lá. Eu não sei como a fase está, então eu vou... Vou testar primeiro, começando aqui. Deixa eu colocar o Solar Gumelo na linha de fundo aqui. Alguns feijões laser. Não vai dar pra completar tudo. Acabaram os sóis. E vamos nessa. Vamos ver como é que ela atua. Se ela já prende logo de cara o zumbi. Deixa eu ver. Ah! E ela vai produzindo sóis. Ai! Fica com a Pedra Jurássico. Vamos ver se ela segura ele. Sem ele explodir ela. Segura. Sem ele esmagar ela. Deixa eu colocar mais. Deixa eu colocar mais uma aqui. E vou para esclarecimento. Vamos ver. Tá. Estão ativas. Deixa eu ver. Ela fica mais felizinha, parece. Acabou o poder da... A vantagem. A vantagem. Bom. Meu pai. Tem trúgulo zumbi demais aqui. Vai demorar um pouquinho para carregar. Ela segura o zumbi. Agora eu não consigo perceber se ela está segurando o mesmo zumbi ainda. Deixa eu colocar o poder do abrigo. Ela cria mais raízes. Tá. E depois ela desaparece. Pelo que eu entendi, o zumbi... Não destrói ela. É, mas eles estão passando a previsão no meu gramado. Eu ainda não consegui entender nada porque... Tá. Aí elas desaparecem porque elas... Gastam, tipo, a energia delas. Será que é isso? Eu não consegui nem pôr, ó. O meu obstáculo passou direto? Eu não entendi também. Ela prende zumbi por um tempo. E depois ela fica meio que invisível. Seria isso? É, minha pontuação está ruim pra caramba, né? Ó, o zumbi-ossaur passou direto de novo. Lá em cima. Aqui o zumbi-ossaur está preso. É, essas plantas que eu coloquei é fracas pra caramba, né? Já perdi feio a primeira já. Bom, pelo que eu entendi, elas seguram o zumbi. Meu oponente usou dama da noite, turbinada. É, mas essa coisa de recompensa foi zerada. Tá, vamos melhorar isso aqui. Tá ruim demais. Bom, vamos colocar aqui esse negócio pra funcionar. Eu vou usar mais plantas da perfuramenta, mas agora eu vou nas premium. Vou pegar... Ah, que brabo. Salve a solar. Vou focar nos espinhos e no... Nas plantas solares. É, a ragumelo. Ah, que brabo. Salve a solar. Agora eu preciso de alguma coisa mais forte. Porque, pelo jeito, esses zumbis são terríveis. Eu não sei se eu pego a dardo chufra ou espinho guiado. É que a dardo chufra eu acho que ela é meio lenta. Nível 4 só. Bom, prêmio por prêmio vai espinho guiado, então. Que eu acho que é um pouquinho maior o nível. Nível 8. E já tenho ali um produtor de sóis. E vou pegar a perfuramenta pra me ajudar. Não, a perfuramenta não dá. Vou pegar a esclarecimenta. Porque daí eu vou colocar as ragumelo na linha de frente. Vamos ver se vai melhorar a minha pontuação. Ainda focando nos espinhos. E nos sóis. A esclarecimenta é sol, né? Bom, vou colocar as que brabo também atrás das ragumelo. Ou na frente, eu acho que ela consegue pegar. Aqui, ó. Enquanto a rosca o orvalho, segura o zumbi. Ela segurou ali o... Levaram o zumbizinho. Eu acho que o outro zumbi que ela foi segurar... A ragumelo pegou. Vamos ver se vai dar certo com aqui, brabo. Tá, ela segurou o zumbi aqui embaixo. Aê, calma lá. Enquanto ela segura, parece que o espinho guiado não ataca o zumbi. Ela segurou ele e foi derrotado. Com chapéu e tudo. Deixa eu dar um up aqui para minhas ragumelo. Tem bastante droga no zumbi. É, depois que elas atuam, parece que é isso que eu entendi. Elas ficam transparentes. O zumbi não destrói ela, mas elas também não... Prendem mais o zumbi. Aqui ela prendeu, devolveu o zumbizinho. Ó, o zumbi é o star. Não passou pela quebrabo. Ah, não. Ele tá preso ali na... Em rosca o orvalho. Fica preso, vai produzindo só. Deixa eu ver se eu entendi. E derrota o zumbi. Só que depois ela fica transparente. Acho que para recarregar, né? Tem porque, ó... A esclarecimento é de novo. Dá uma reforçada em todas as plantas. Inclusive nas em rosca o orvalho. Elas não são destruídas. Isso é muito interessante. E agora já melhorou a minha pontuação um pouco, né? Como é que agora eu peguei pesado, né? Ah, não era o argomelo que eu queria pôr lá? Não, peraí. Espinguiado. Aí. Recolher uns zumbis aqui. A única coisa é que ela não dá conta da horda toda, né? Eu não usei nem a salvia solar. Tem zumbi pra caramba. Deixa eu ver se eu consigo descobrir quantos pontos eu fiz. Que agora o jogo não marca mais. 1.165.000. E o meu adversário é de 341.000. Então é isso. É. Já melhorou então. Apesar que eu usei só planta premium, né? Olha aí! Ganhei um bocadinho de semente! Agora só falta 230. Maravilha! Bom. Vou fazer um teste agora com plantas mágicas. É, eu vou usar só plantas mágicas. Depois eu vou usar plantas sombrias. Vou pegar... Bom, aqui não vai adiantar pegar o epinogumelo. Porque tem o soca-pedra jurássico. Ele destrói tudo. Vão de psicove. Bruxa velã. A braca flora. Que ela faz eles voltar e ajuda bastante. Eu acho que aqui, a levatata pode me ajudar. Porém, eu vou precisar de um produtor de sóis. Então eu vou deixar a levatata. Porque tem bastante zumbi. Ela ajuda a gente quando tem uma horda grande de zumbis. Vou pegar a encantamenta. E vou pegar a sálvia solar. E vamos nessa. Eu não presto atenção se cai sóis do céu. Fiquei tão focada em ver se a... A Enraus Corvalho ia atuar direitinho. Que... Olha aí! Que bonitinho! Deu certinho! Bom, vamos ver, né? Colocar a sálvia na linha de frente é ruim porque... O zumbi demora pra... Demora não. Já volta embora na mesma hora. Bom, eu vou dar uma acelerada no jogo. Deixa eu ver se eu consigo manter sob controle, né? Por enquanto, tudo ok. É, a plantinha que é a rosa corvalho segura... Não é... Atingida pelo... Encanto. Vamos por assim, né? Nossa! Que anarquia! Olha isso! Encheu o gramado. É, o zumbi ao certo destruiu alguma coisa. Não sei o que. Gostei da pontuação. Falta 37 segundos. Vou regar a regamento de novo. Ó, o zumbi destruiu minhas plantas aqui. Eu tinha mais plantas. É esse corsário. Tem bastante poder no Duobox. É, a braca-flora aqui ajudou bastante, hein? Gostei da pontuação. Foi legal. 3 milhões e... 3 milhões e 85 mil 750. Olha aí, plantas mágicas. Vai bem aqui. Gostei. Agora eu vou testar as plantas sombrias. Eu nem vi o tempo. Quanto tempo eu tornei? Parece que não é 3 minutos. Só se eu estiver muito enganada que está indo muito rápido. Bom, vamos de plantas sombrias. Dama da noite. Morteira. Disparia a Vila das Trevas. Narciseólico. Quero dar um jeito nesse corsário. E... Agora, não sei se eu pego a Bela Dona Sombria. Produtor de sóis eu tenho. Ah... Ah, vou pegar... Sombria-menta. Vamos testar. Vou colocar os nasciseólicos aqui. Pelo menos eu evito que os zumbis fiquem passando... Bom, vai acabar os sóis. Mas aí eu coloco umas morteiras já. Olha aí. Deu para a porta mais do que eu esperava. Vamos nessa. É 3 minutos, sim. É que eu acho que a fase é tão legal. Não sei. Parece que eu gostei da fase. Está passando rapidinho. Vou dar uma acelerada. Ver se eu dou conta de manter a aceleração. Aqui é zumbi pra caramba, né? Nossa, vida. Deixa eu colocar um poderzinho do adubo aqui já na morteira. Mais um. Esses zumbis são fortes. Só tem bruto a monte aqui. Vamos colocar a menta. Levar um pouquinho de zumbi. E... Aí. Só que eu fiquei uma pontinha e eu consegui alçar mais uma. Olha lá. Já destruiu minha planta. Nossa. Acho que eu estou perdendo o controle. O zumbi parece que está sendo levado. Até desacelerou o meu jogo. A menta é mais interessante do que... Colocar o poder do adubo. Ah, Laura. Agora o zumbizinho foi levado também. Não tem mais poder do adubo. Pousa. Então. Agora chegou um, mas também não precisava mais. Bom. Não foi ruim a pontuação. Um milhão e trezentos e quarenta e quatro mil. Certo? Isso aí. Ficou ruim de contar agora, né? Contra quinhentos e vinte mil. Agora não tem mais a separaçãozinha dos... Mas tá bom. Uma estratégia até legal. Não tão eficiente contra as plantas mágicas. Lócoli. Trepervia. Jamba elétrico. Essas daí. Beleza. Olha aí. Ganhei cinco manoplas. Legal. Bom. Vou testar mais dois decks. Tá bom? Vou fazer agora o deck de plantas elétricas. E depois o nosso famosíssimo deck de ervilha. Então eu vou de junco relâmpago. Não tem muita, muita planta elétrica. Então a gente tem aqui nas premium mesmo. Desparar ervilha elétrica. Filamenta. Salve a solar. E vamos nessa. Vamos ver se o deck elétrico vai bem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu consigo pôr a mora elétrica aqui. Mais demora pra carregar. Vamos nessa. Só tem o probleminha do zumbi all-star, né? Que ele passa correndo. E a enrosca-orvalho não segura ele. É, as plantinhas levam dano da enrosca-orvalho. Mas quando eles estão presos, tudo indica que não levam dano das plantinhas da gente. Pelo menos é o que tá aparecendo. Bom, completei aqui. Vou completar de sálvia. Vou dar uma aceleradinha no jogo. Torcer pra mim não perder o controle. Esquecido o discorsário, né? Nossa, vem sol pra caramba. Não sei se eu perdi o produtor do albubo, se eu não perdi. Olha aí que tamanho que ele tá aqui. Levou minhas plantas embora. Tem que ter uma proteção contra o zumbi all-star. Não tem jeito. Vai mais ou menos bem, né? Vamos dizer assim, não vai tão bem. É como olhei a pontuação ainda. É. Não queimam muito os zumbis, não. Principalmente os trogol zumbis não são queimados. 27 segundos. Também não testei plantas de gelo. Pode ser que esteja eficiente. É. A pontuação não é tão ruim. Mas não é tão eficiente também. Eu vou testar agora o deck de ervilhas. Eu não acredito que vá muito bem. É uma tentativa. Depois eu vou testar o deck de gelo, tá? Mas não no vídeo, não. Eu vou testar depois, porque senão fica um vídeo muito longo também. Vamos de deck de ervilha. Tripla ervilha, tronco flamejante. Mas eu não tenho certeza se vai ser bom. Vamos descobrir agora. Tenho a sensação de que não vai ser. Salve a paraçóis e... A disparamento. O único problema é que eu esqueci de novo o escorçário, né? Não está em baixa nem em alta. Vamos nessa. Ai, completei aqui com a estrepa ervilha. Nem o braço do zumbi não derrubou. Agora que derrubou o braço do zumbi. Bom, pelo menos isso é uma produção maior de sóis, né? Estou aqui até tenso. Estou pensando no que vai dar. Bom, pelo menos os zumbis forçaram e queimaram logo de cara, né? Vamos acelerar aqui. Colocar a amenda para ver se limpa um pouco o gramado. Olha lá, destruiu o meu tronco flamejante. O zumbi ao estar é terrível, né? Bom, por enquanto parece que está limpando o gramado, sim. Deixa eu tirar aqui em cima. Devolver a... Vai ter que ficar um tronco ali para parar o all-star. Uma ervilha. Vamos ver 50 segundos. Vou colocar umas fileiras de tronco aqui na linha de frente, porque já que ele causa fogo na fileira toda... Bom, por enquanto está indo bem. Vamos ver, 50 e 35 segundos. É, limpou bem o gramado, hein? Eu acho que eu... Mudei de ideia. Como eu vi muito zumbi, eu falei, não vai dar certo. É, tudo indica que foi a melhor pontuação. Mas eu gostei do deck mágico também, achei que foi ótimo. 4.228.000. E é isso aí. Uma pinhata. Solar gumelo. Tomate solar. Giração primitivo. E esses daí. Legal. Então, é isso aí. Estava três minutos aqui, não era só ter olhado. Bom, vou ficando por aqui. Depois eu... É a sequência que depois vem mais um pacotinho de semente. Eu vou testar com... Eu vou testar com... Surramenta. É... Resfriamenta. Aquecimento eu não acredito que dê certo. E... Se for bem, daí eu faço um vídeo lá pra quinta, sexta-feira mais ou menos. Tá bom? Antes de terminar o torneio. E... Se você tiver algum deck legal que dê certo, que for super bem, manda pra mim e eu gravo um vídeo e compartilho. Tá bom? Então, por enquanto, vou ficando por aqui. Eu até gostei dessa arena, achei legal. Achei gostoso de jogar. É... A Enroscorvalho, por enquanto, achei ela mais fraquinha. Mas é claro, né? Nível 1. Tudo bem, vamos dar um desconto. Mas tá bom também. É isso aí. Então, obrigado a todos e até mais!